A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não consigo imaginar você com outra e me deixando aqui na solidão Meu pensamento é do seu lado, não tem jeito, eu não consigo sem sua paixão A minha vida não tem graça sem seus beijos, você é a minha decisão Às vezes fico imaginando o seu jeito, você bate no meu coração Imaginei você tão perto do meu coração Meu coração virou deserto sem sua paixão Imaginei você tão perto do meu coração Meu coração virou deserto sem sua paixão Não consigo imaginar você com outra e me deixando aqui na solidão Meu pensamento é do seu lado, não tem jeito, eu não consigo sem sua paixão A minha vida não tem graça sem seus beijos, você é a minha decisão Às vezes fico imaginando o seu jeito e você bate no meu coração Imaginei você tão perto do meu coração Meu coração virou deserto sem sua paixão Imaginei você tão perto do meu coração Meu coração virou deserto, sem sua paixão Meu coração virou deserto Meu coração virou deserto Meu coração virou deserto